No vídeo de hoje eu gostaria de falar de um tema bem polêmico, que seria o que? 7. As pessoas tem suas experiências sexuais e não é nada de anormal nisso. E aí eu gostaria de tratar nesse vídeo. Vem com o Tio Fé. Ah, antes de mais nada você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fé a crescer. Tio Fé. Tio Fé. A CIDADE NO BRASIL Por que eu estou falando isso? Porque um jovem, por exemplo, foi me acusar no Facebook Dizendo que eu vivia fazendo pegação no banheiro do shopping Aqui perto da minha casa E isso é mentira A questão é que eu não vivo fazendo pegação em banheiro de shopping Por que? No shopping questão que ele falou Tem muita gente É um entra e sai danado E aqui tem segurança que impede que as pessoas façam isso E se eu fizesse esse tipo de coisa Eu simplesmente chegaria e assumiria numa boa Não vejo problema nenhum em fazer Se você está afim de fazer Você vai lá e faz Eu não sou hipócrita De fingir uma santidade em coisa que não é Já aprontei muito Já fiz sexo dentro de banheiro público? Já Mas eu fiz com uma pessoa Eu conheci uma pessoa Fiquei afim Rolou Não queríamos ir para muito longe Porque o tesão bateu ali A gente queria resolver ali Fizemos ali Resolvemos ali mesmo A questão é que eu não vivo De pegação Porque o meu estilo de vida Não é esse Eu não tenho essa personalidade de estar fazendo As coisas que eu faço Eu faço as claras Por exemplo Eu já fiz sexo na calçada Na rua Na minha casa Em público Na frente de todo mundo Porque eu sou assim Eu sou uma pessoa livre De pensamentos Livre de ações Eu sou autêntico Então se eu estou afim Bateu tensão E a pessoa está afim Fui Já fiz Sexo grupal? Já Já fiz sexo com várias pessoas ao mesmo tempo E como é que foi? Foi uma experiência que eu quis ter Na minha vida Uma experiência como tantas outras experiências sexuais Eu estava numa cidade do interior E aí estava com uma turma A gente marcou todo mundo de sair Com uma turma lá Só que na hora A turma que estava comigo Arregou Disse Não, a gente não vai Eu disse Não, eu vou e dou conta E aí ficamos todo mundo Fizemos uma surupa E aí Foi bacana A questão é que Você tem que fazer Do sexo algo tipo natural Algo normal E o importante é que você saiba respeitar também Quando o outro não quer Que você saiba respeitar Tipo, eu estou afim Mas o outro não está afim Eu vou respeitar o espaço do outro Sexo é fazer feito entre duas, três ou mais pessoas A questão é que Você que tem que decidir aquilo que te dá atenção Você tem que decidir aquilo que você gosta de fazer E no sexo você tem que simplesmente Gostar de estar ali E aí você não pode causar Criar as coisas assim como um tabu Porque senão você não vai ser feliz O importante na vida É a gente ser feliz É a gente se libertar É a gente ser livre Para fazer das nossas escolhas Aquilo que a gente quiser Cada um é dono do seu próprio nariz E da sua própria vida Não cabe a ninguém cuidar da vida do outro Cabe a cada um cuidar da sua Porém Se fizer sete Sempre com camisinha Beijo do Tio Fé Fui